E aí pessoal, Vlad na área. E no vídeo de hoje a gente vai ver o que acontece quando a gente pega um balde de gelatina. É, isso aqui é gelatina galera. Dá pra ver né? Gelatina. Eu coloquei ela um pouquinho no congelador pra ver se ela fica com um pouco mais de consistência. E por isso que formou essa camadinha de gelo por cima aqui, mas é só tirar, que aí vocês vão conseguir ver direitinho a gelatina por trás. Estão vendo? Arranquei até um pouco da gelatina. Mas enfim, a ideia de hoje é colocar esse balde de gelatina contra aquele bando de planta. Voltando. Mas a ideia do vídeo de hoje é colocar esse baldão de gelatina contra o peso de ferro quente. Então como vocês sabem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é esquentar bastante esse ferro, deixar ele laranja, deixar ele bem quente e soltar aqui dentro. Então bora lá, vamos esquentar o ferro e ver o que vai acontecer. Então eu já posicionei os maçaricos, eu vou acender eles aqui. Quem me ganhou o gás aqui do primeiro. Eu vi um passarico acendeu sozinho, isso é muito bom, cara. Agora é só deixar eles aí esquentando e voltar mais tarde. Já tá quase no ponto já, vou deixar mais um pouquinho e já tiro. Eu acho que nunca deixei esquentar tanto. Eu vou desligar os maçaricos e vou jogar isso em cima da gelatina. Bom pessoal, eu tirei a gelatina do balde e virei ela aqui, porque eu acho que assim fica mais legal. Então vamos lá pegar o ferro quente e vamos ver o que vai acontecer. Só pra mostrar que a gelatina mesmo, ó. Oi, 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 oi. Vamos lá, vamos pôr o ferro. Vocês não tem que ter noção como isso aqui tá quente, né? Parece que nossa gelatina tá com a hemorragia. Eu vou manter a hemorragia em cima da pia, que eu não quero cair no chão não. O que será que tá acontecendo aí dentro, cara? Eu tô escutando barulho. Deixa eu pegar a faca aqui. Ah, tá aqui. Vocês tão vendo o ferro quente aqui? Deixa eu pegar ele aí dentro. A gelatina não... Cara, tá com cheiro de açúcar queimado, sei lá o que que é isso aqui, cara. Falta pra lá a gelatina. Eu acho que tá queimando a madeira embaixo, sei lá. Aqui tem um pedaço ainda grande de gelatina. Vamos botar aqui. A gelatina se saiu melhor do que eu achei que se sairia, hein? Até que tem bastante coisa aqui, hein? Inteira. Os cachorros latindo nessa hora da noite, cara. Eu nem explodi nada hoje. Acho que o vídeo de hoje foi mais curto do que eu achei que seria. Olha, pelo menos aqui já tá gelado. Dá pra pegar com a mão. O que não é normal. Geralmente isso aqui demora pra caramba pra esfriar. Eu tô esperando o cachorro parar de latir pra voltar a gravar, cara. Eu tô achando que isso aqui tá parecendo mais a cena de um acidente, cara. Olha isso aqui. Parece que tem sangue pra todo lado. Pedaço de corpo pra todo lado. É nada. Isso aqui é gelatina, galera. Isso aqui é gelatina. Acho que é de framboesa, cereja, sei lá. Pra mim, gelatina não tem sabor. É gelatina vermelha. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever no canal. Falta pouquinho em pouquinho pra gente chegar em 300 mil inscritos. Ia ser muito legal se a gente conseguisse bater essa meta aí até o final do ano. Então eu agradeço de coração se você pudesse se inscrever no canal. Deixa seus comentários, seu like. E me sigam no Twitter. Beleza, galera? Falou, valeu e até a próxima. É, velho. Agora eu quero ver se eu limpar tudo isso aqui, cara.